Estou aqui com a Fernanda Santana Essa música de agora é autoral, né? Sim, é uma música que eu fiz Inspirada nesse trecho daqui do Rio para Barbacena Eu sou de Minas, Barbacena E indo e voltando de Barbacena para o Rio Passando ali na Serra de Petrópolis Eu tive a inspiração de fazer essa música Por causa daquela paisagem lindíssima da serra E pensando em criar metáforas com o cotidiano da estrada Da ida e vinda das pessoas Quem dera fosse a primavera para vestir de flores o caminho de pedras Que é a vida de cada um A gente não sabe se a pessoa está triste, está feliz, não sei o quê E o Choro da Mãe Terra Quando chovia ali, né? E a gente passava a fazer tipo umas cachoeirinhas na serra E foi essa inspiração É uma música que está no meu trabalho, no meu álbum É, mas não só essa Todas, um pouco ali das suas autorais, tem muito natureza Tem muito falando da natureza em si Mas qual que é a inspiração? Por que te falar da natureza sendo que você pode falar de qualquer coisa? Então, a natureza é a coisa que mais me inspira nessa vida É a nossa mãe, a nossa essência A minha essência É essa cidade do Rio de Janeiro, lindíssima As montanhas, serras de Minas Gerais Enfim, eu sou um ser muito bicho do mato mesmo E eu gosto disso Então, é a minha essência É essa, assim A natureza e as energias que regem tudo Desse planeta maravilhoso que a gente vive E precisa cuidar mais E o álbum, todo brasilidade Ele não está todo aqui Tem algumas músicas Fala um pouco do álbum Se eu fosse escutar agora, o que eu escutaria? Então, se você fosse escutar agora Eu indicaria Trilhos da Vida Que é uma música muito mineira Que tem um arranjo lindo de cordas Do Dudu Viana Que é meu parceiro, querido, pianista E ele escreveu um arranjo lindo para essa música É uma música que eu fiz lá em Barbacena Inspirada no céu da cidade Em tudo Da cidade de interior Que beiram o trem, aquele trem que passa A gente escuta, sabe a hora certinha Que ele vai passar e tudo mais É uma música que traz uma memória muito afetiva Assim, da minha terra Então, eu indicaria essa E... Que é Barbacena Trilhos da Vida Não, sim, mas a terra Você falou da terra Minha terra é Barbacena Barbacena Cidade dos loucos E das rosas também Sem racha ali Ele é conterrâneo Ele sabe que, ó Diretamente Barbacena Todo mundo aqui é Barbacena? Não, né? É, hoje é Todo mundo Barbacena Quando eu era criança pequena Lá em Barbacena E Minas tem essa ligação muito forte com o Rio, né? Como é que foi essa... É, a transição, mas a adaptação aqui Porque aqui é bem diferente É, então Quando eu saí de Barbacena Eu achei que eu era a melhor cantora do mundo E aí, quando eu cheguei aqui no Rio Eu vi que o negócio era mais embaixo Mas não é isso que eu quero dizer A transição foi ótima Eu fui muito bem recebida Eu fui muito bem recebida aqui no Rio Por amigos queridos Principalmente músicos Que nos abriram portas De lugares para a gente tocar Eu falo a gente porque veio o Licinho E o William comigo Então Nós já estamos há seis anos aqui no Rio Cadê? Mostra eles ali Mostra eles ali E ele Mas vocês também fizeram essa transição Não tem nada a falar? Nada a acrescentar? Ah, acho que não Olha, a única diferença é que eu já estou puxando o S Mas tudo bem Estou brincando Não, o que eu tenho a acrescentar É que Vir de Minas para cá Trouxe um engrandecimento para a gente enorme Sabe? Conheceu o tanto de gente Que a gente vem conhecendo E desfrutando de tudo que a música do Rio oferece E é isso E nós temos uma prova aqui Dessa galera que está tocando com a gente Também porque a gente vem de uma cidade interior de mim Não, também não Os caras são fodas mesmo A Fernanda desmerecendo A Fernanda desmerecendo Está vendo? Não é O Erivelton está ali Grande batera Foda Conheci ele quando eu cheguei Enfim Não quis desmerecer não Todo mundo entendeu Ele veio de Brasília Viu? Pois é Mas é isso então Então continuando Agora é o que? O que a gente vai escutar? Banho de folhas Banho de folhas Obrigada O Cury está com o repertório aqui do lado Gratidão Gratidão Gratidão